Você sabia que no Brasil está sendo realizada uma pesquisa que pode mudar a história de muitas mulheres com câncer de mama? Pesquisadores brasileiros estão empenhados há anos em um estudo que busca otimizar a sequência do tratamento do câncer de mama. Será mais uma grande conquista da ciência. Esse é um trabalho coletivo que envolve profissionais da saúde, pesquisadores, pacientes, eu e principalmente você. Participe fazendo uma doação ou divulgando essa campanha. Para saber mais sobre doações, acesse www.projetocura.org. Faça uma contribuição a partir de R$ 25,00. Para saber mais, unindo forças e mobilizando amigos e parentes, vamos conseguir dar essa contribuição em favor da vida. Juntos podemos ser mais fortes do que o câncer. Mudar essa história depende de você. Mudar essa história depende de você.